Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Acabou, esse nem era o vídeo que eu ia postar hoje, mas acabou de lançar uma atualização do GoodNotes e eu tive que cobrir correndo aqui pra vocês. Vamos ver o que que tem de novidade nessa atualização. Vocês podem ver que eu já atualizei o meu. E gente, pasmem, GoodNotes agora é grátis. Como assim? GoodNotes agora é grátis. Porém, eu baixei até aqui no meu iPhone SE. Até baixei aqui porque eu não tinha aqui. E vocês podem ver que eu abri normalmente e apareceu aqui. Escreva sem restrições. Comece com 3 cadernos grátis. Então você baixa ele gratuitamente, pode fazer 3 cadernos ou desbloqueia imediatamente todo o potencial, tá? Vamos ver quanto custa essa brincadeira? Ele custa, gente, 8 dólares, porém, vejam, pagamento único. Ou seja, gente, o que que eu quero dizer com isso aqui? Eu tô falando 8 dólares porque aqui na Argentina é cobrado em dólar, tá? Eu não sei quanto que é em real, então baixem aí, por favor, e deixem aí nos comentários quanto é pros outros saberem também, tá bom? Então, 8 dólares. O que que eu quero dizer com isso aqui? Esse detalhe do pagamento único é muito importante. Por quê? Porque acabou Notability, gente. Vocês sabem que eu amo Notability, é o meu aplicativo preferido. É o que eu uso, inclusive, como aplicativo pessoal. Porém, devo dizer, ele também é gratuito pra baixar, só que o Notability você tem que baixar gratuitamente. E se você quiser desbloquear as funções, você tem que pagar uma assinatura de 60 reais, a média, por ano. Ou seja, pra sempre você tem que ficar pagando. Já o GoodNotes agora, ele é gratuito pra baixar também, pra você testar. E se você gostou, você paga apenas 8 dólares, ou o valor que tá em real, que eu não sei qual é ainda, e você terá o aplicativo pra sempre. Me digam, qual as pessoas vão escolher? Se elas podem baixar os dois. E um deles vai pagar pra sempre, todo ano, e o outro vai ser uma vez só e nunca mais. GoodNotes, gente. Acabou. Ou o Notability acorda e para com essa palhaçada de assinatura, ou vai ficar pra trás. Eu estou falando. Sem contar que a gente também tem agora a grande ascensão do Colanote, que é um aplicativo que tá caindo na graça do povo, e realmente faz por merecer. Então, ou o Notability acorda, vai perder os poucos usuários que restam. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo, que no caso é amanhã. Fui.